Música Governo aprova o projeto de reforma obrigatório para o funcionário público, nem a idade lhe ou não, nem nulo. Lhe se reunião com o Ministro e o Palácio Governo de Lili Cuartane, o Governo decide aprova o projeto proposta-lei com a determinação limite idade para a relação ao serviço funcionário público. Não há gente administração nem. O projeto-lei nem é o objetivo da reforma obrigatória. O funcionário público será, nem a idade lhe ou não, nem nulo. Onde o que fala, dá-lão para o funcionário será, nem a idade produtiva. Não é, ele presta serviço nem a diapliou para a comunidade será. Mas, para o funcionário público, nem a idade lhe ou não, mas continua a fazer o serviço. E a instituição deve ser aconar. Mas a instituição não precisa, mas o funcionário público nem o estatuto tem que filar o funcionário contratado. nós já direitos renovando o contrato batidão lima. Hoje o Conselho do Ministro discute, nós decidimos que o Governo tem a proposta de autorização de lei para o Parlamento Nacional. Nenhum objetivo será que a reforma e a pensión vai funcionar no CERNB, mas a rotina da idade, nem nulo. E não é, para o que estávamos, para o CERNB, que é um sistema lá, funcionar e ser, para o CERNB, que é um sistema lá, que não seja exibido da justificação, para dizer que vai se faz o contrato. Não há outono na sua treating, mas o funcionário público tem que encontrar e porque a duração da Bertina renovável. Então, que declara oportunidade, mas ela se faz lutar quando é uma reforma. a minha o idade nem nulo também em maré fé sei e a contribuição deve matar ministério raça que se precisa e ao serviço importante ainda devemos ter mais que precisa ministério raça e pele russi para que a extensão desculpa russi russi para em maré fé ele passa vai a contrato e bebê ele exerce na fase de função e ministério da lei bebê é mané indivíduo referente ninho contato sei renovável cada tina e eu mostro discussão e possibilidade a tudo de encatar renovável todo máximo tira lima também é renovável da lima dela lima o caso ainda é né né caso específico cara e é a reconhecimento de cada papel de ema na bema que a tamo na idade da reforma hálonê se precisa ter exigir a instituição minha e e que eu digo cada proposta da né cara que é bombeiro a passar se aplica para o regime no tudo e a a administração pública né em regime especial ser homens sem sujeito a barriga idade da reforma obrigatório rotina neno no projeto proposta lei né governo se apresenta para o parlamento nacional ou diretam autorização no governo da nova implementação no projeto proposta lei né enquanto o projeto proposta lei né apresenta o sim ministro presidência conselho ministro fidelis manuel leite magalhães agostinho da costa zi amém